Vamos para o vale de Mucuri, onde os passageiros e o motorista de um ônibus do transporte público que faz a linha entre as cidades de Nanuca e Serra dos Amores, passaram por momentos de pânico na noite de ontem. Criminosos deram ordem para o condutor parar o veículo e obrigaram a todos que descessem do coletivo. O coletivo foi então incendiado e a polícia investiga se essa ação pode ser uma retaliação pela morte de um adolescente em confronto com a polícia militar. O Antônio Peço que chega com as informações desse caso lá de Nanuca, né, Antônio? A gente vai continuar. A edição chamou aqui de Onda de Violência. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa quinta-feira a todos. Nicomédias, esse fato aconteceu na noite de ontem. O veículo fazia o deslocamento pela LMG 719, que liga o centro da cidade até ao aeroporto, que é o caminho, a rota que o ônibus fazia em direção a Serra dos Amorés, quando seis homens, sendo seis homens encapuzados, três deles armados, eles pararam o ônibus, entraram dentro do veículo, tomaram 600 reais das pessoas que estavam dentro do veículo, elas foram desembarcadas e a partir daí os suspeitos atearam fogo no veículo. Ele ficou completamente destruído. Na manhã de hoje, essa carcaça, né, esse monte de ferros queimados ainda estava no mesmo local, aguardando ser retirado. E esse ataque, Nicomédias, pode ser uma represália pela morte de um adolescente de 15 anos na cidade de Serra dos Amorés. Nós noticiamos isso aqui ontem, em confronto com a polícia durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Esse adolescente é de uma cidade do sul da Bahia. Há informações de que ele tem envolvimento com crimes, ele é suspeito de crimes de homicídio, envolvimento com tráfico de drogas, e ao se ver cercado pela polícia, ele acabou trocando tiros e foi baleado, foi ferido, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida dele. E ainda, Nicomédias, ainda além desse fato, a cidade de Nanuque ainda tem somente essa semana mais outras três vítimas fatais, sendo pai e filho, numa oporrência, e horas mais cedo, um jovem de 26 anos que foi assassinado no meio da rua. A polícia está atenta a essas questões, Nicomédias. É o que a gente sempre fala, em Nanuque, reina o silêncio, mas não reina a inércia. As autoridades estão atentas, estão fazendo monitoramento a respeito dessa disputa entre dois grupos rivais pelo tráfico de drogas. É uma situação que se assemelha ao que aconteceu em 2022, quando Nanuque esteve entre as cidades com maior índice de violência no estado de Minas Gerais. Mas, Nicomédias, a gente não pode comentar. Mas aguarde que, em breve, nós vamos trazer a resposta do estado. E, com detalhe, a população também pode colaborar com informações, porque as autoridades, às vezes, têm dificuldades para conseguir uma informação, para conseguir localização de drogas, de armas, de munições. E aí, evidentemente, o Disque Denúncia, o 811, a sua informação é importante, a sua identidade não, ou 190, ou 97. O importante é que as autoridades recebam a informação para fazer esse planejamento. Só para você ter uma ideia, essa ação, ela não foi feita da iniciativa, de livre iniciativa, ou de estalo. Ela foi planejada. Então, o estado também, para poder fazer uma ação contra essas quadrilhas, assim como foi feita em 2022, só que aí você faz, e aí o crime se reorganiza e vem novamente. E você pode ter certeza, Nicomédias, o estado também está se preparando para, em breve, dar uma resposta a essas ações criminosas.